Saudações, comunidade da Que Fala Angola, fundadora da Comunidade Bitcoin Angola. Seja bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar o vídeo, se não é inscrito no nosso canal, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e vamos agora aqui direto para o nosso vídeo de hoje. Então, nosso vídeo de hoje é um tema um pouquinho mais delicado. Como vocês sabem, temos aí uma guerra acontecendo nesse momento no Afeganistão, em que as tribas do Talibã tomaram conta do país e expulsaram, claro, vários exércitos que estavam lá, estrangeiros, principalmente nos Estados Unidos, que perderam o poder e agora tomaram o poder. Antes de entrar no vídeo também, vamos procurar contextualizar bem o Afeganistão, bem dizer que o Afeganistão é um país que está localizado no Oriente Médio, é um país que já tem passado por vários problemas. Isso, principalmente desde o século passado, com o crescimento dos Estados Unidos, outras forças também lá, que foram lá, disse, que foram lá tentar ajudar o povo para fugir das mãos do Talibã. É bom dizer aqui que o Talibã é nome de uma etnia que faz parte do Afeganistão, então, Afeganistão, esse país que fica localizado aqui, bem próximo do Irã, do Paquistão, e também, claro, do Tajikistão e Turquemenistão. Então, são esses países que estão aqui a fazer fronteira com o Afeganistão. Claro, o país aqui em destaque é mesmo o Irã, que é o país que muitas vezes utilizam para chegar em outros lugares. O certo é que, nesse momento, o país está passando por um grande conflito econômico, em que os Talibãs estão a tomar posse da cidade. E nós falaremos sobre isso no vídeo de hoje. Esse conflito está acontecendo no Afeganistão, em que os Talibãs estão a tomar posse de toda a cidade, toda a economia, toda a política, religião, tudo que está ligado com o país, os Talibãs estão a tomar posse. Isso está a registrar um aumento na adoção do Bitcoin. Então, o Afeganistão está a registrar, nesse momento, um aumento exponencial da sua população quanto à adoção do Bitcoin. Vamos aqui ler esse artigo, que foi escrito pelo Fawil. A adoção do Bitcoin tem vindo a registrar no Afeganistão após a capital do país, Kabul, ter sido tomada pelo grupo Talibã no dia 15 de agosto. Dia 15 de agosto, os Talibãs, para quem não sabe, tomaram posse da capital. Então, até o presidente do país chegou a se exilar, a fugir do país. Ele disse que era para evitar mais derramenta de sangue. Vai se entender. Após a queda de Kabul, o Bitcoin passou a servir de alternativa para vários afegãos que buscam estabilidade financeira, façam a escassez de dinheiro e aumento dos preços dos produtos. É bom dizer que, numa guerra, os produtos sobem porque não há muitos fornecedores. Muita gente prefere não fornecer produtos numa guerra. A única indústria que talvez forneça produtos numa guerra é a indústria dos armamentos. Então, esse é que não para. Esse é que gostam de guerras. Mas, falando de comida, produtos de cesta básica e tudo mais, principalmente países como Afeganistão, em que a terra não é muito orável. E boa parte do país é constituído por montanhas. Então, se torna ainda mais escasso se ter comida. E isso está a provocar uma inflação no país, uma inflação crescente que está acontecendo nesse momento. E muitos afegãos estão a utilizar Bitcoin como uma alternativa para salvaguardarem o seu poder de compra. De acordo com uma repórter da CNBC, a busca de soluções alternativas como as criptomoedas deve-se à escassez de dinheiro em todo o país, ao encerramento das fronteiras e à desvalorização da moeda local. Todos eles episódios registrados e alguns agudizados após a queda da capital. Cripto por ser digital, por serem permissionless, por não é necessário um afegão pedir a um talibã ou até para um governo estrangeiro para utilizar Bitcoin ou uma outra criptomoeda. E também, claro, nesse momento, é bom dizer que quando há uma guerra, os bancos também têm a tendência de fecharem. O que está acontecendo no Afeganistão é que muitos bancos fecharam e não estão a conseguir devolver o dinheiro para a sua população. Então, muitos afegãos, imaginemos você que está nos acompanhando, que tinha 5 milhões de contas num banco, vem uma guerra e depois, infelizmente, não se torna tão viável assim fazer levantamento porque funcionários do banco também estão preocupados a tentar escapar do país e também é arriscado abrir uma agência de um banco numa época de guerra, completamente arriscado. E, claro, é por isso que nós sempre falamos que liberdade é cripto. Então, independente das situações que o país estiver a passar, ninguém te tira o poder de ter de seres o teu próprio banco e ter o seu próprio dinheiro. E é isso que as criptos vêm trazer de diferente para o mundo. É que, nesse momento, no Afeganistão, quem tiver criptomoeda não depende do banco, não depende do Flan, do Cicrano, não depende dos talibãs para utilizar o seu dinheiro. Continua a utilizar normalmente. Então, a repórter da CNBC observa que, nessa altura, a situação da sua natureza digital tem sido a solução mais procurada pelos afegãos que buscam sair a todo custo do país. Contudo, alguns cidadãos estão a utilizar o Bitcoin não apenas para conseguir sair do país, mas para salvaguardar, construir e preservar os fundos que têm em moeda fiduciária, de modo a conseguirem sair do país com todas as suas economias, garantindo, assim, a sua soberania financeira. Há ainda um outro grupo de usuários de Bitcoin no país. Estes, ao contrário dos citados, têm apostado no mercado de criptomoedas na tentativa desesperada de verem aumentadas as suas economias durante esta crise. Então, nós temos aqui vários grupos de pessoas distintos, vários grupos de pessoas diferentes, né, do Afeganistão, que estão a utilizar o Bitcoin como uma alternativa. Então, o primeiro grupo são pessoas que tendem a sair do país. Esse é o primeiro grupo. E, claro, nesse momento, tem mais de viva a sair do país mesmo com o Bitcoin, porque vão poder utilizar em qualquer parte do mundo. Bitcoin ou uma outra cripto. Qualquer parte do mundo que forem, vão poder utilizar sem restrições nenhumas. E temos um outro grupo que tem os seus bens lá, pode ter um carro, casa, terras, qualquer coisa, e decide vender. E, em vez de ter esse dinheiro em moedas fiduciárias, prefere converter todo esse dinheiro em criptoativo. Isso está acontecendo no Afeganistão. E temos um terceiro grupo. Um terceiro grupo. Está a pensar mesmo a longo prazo. Ou seja, quem só vai guardar o seu poder de compra? Muitas vezes não querem sair do país. Também não querem vender suas terras. Mas não querem que o seu poder de compra seja afetado. Então, estão a colocar também todas as suas economias em Bitcoin. Não apenas o poder de compra, acima de tudo, ter acesso ao seu dinheiro. Que eles querem possibilitar. Que eles querem possibilitar eles mesmos. terem acesso ao seu dinheiro quando quiserem, onde quiserem, e gastarem como quiserem. E é essa a questão que está se levantando nesse momento no Afeganistão. E é por isso que muitas fiduciárias não prestam. Porque se eu tenho que pedir permissão para usar meu próprio dinheiro, esse dinheiro não é meu. Então, a cripto permite que o dinheiro seja teu e tu possas utilizar onde quiseres, quando quiseres, como quiseres. E se quiseres viajar, podes utilizar da maneira também que tu quiseres. O relatório da China Analysis. Olhem só como é que houve um crescimento exponencial no Afeganistão nesse ano. O relatório da China Analysis, referente ao índice global de adoção de criptomoedas em 2021, mostra que o Afeganistão está em 20º lugar em termos de adoção geral de criptomoedas entre os 154 países avaliados. Ou seja, o país está favoravelmente posicionado no mercado. Reparem que o Afeganistão é o 20º país. Esse relatório de 2021 é atualizado. Eu creio que foi lançado ou no princípio desse mês, ou no fim do mês passado. Acho que foi mesmo no princípio desse mês que o China Analysis lançou esse relatório. E o Afeganistão está em 20º lugar. No entanto, esse não é o único indicador do quão forte o mercado de criptomoedas é na nação persa. Porque se considerarmos o volume de negociação de criptomoedas na modalidade Pitsupi, a classificação do país salta para 7. Então, o Afeganistão, em termos gerais, é o 20º país do mundo. Adotar em termos de negociações Pitsupi é o volume Pitsupi. Os números Pitsupi são plataformas que permitem negociar de pessoa para pessoa ou par para par. E geralmente são utilizadas plataformas como LocalBitcoin, Spexful e outras semelhantes. Este número representa um grande crescimento do mercado afegão de criptomoedas num período de apenas um ano. E reparem só que em 2020, os números referentes ao uso de criptomoedas no Afeganistão eram tão baixos que o estudo da China Análise daquele ano excluiu o país da sua classificação. Mas esse ano, a nação persa já figura entre os maiores. Então, vemos aqui em apenas um ano, por causa de uma crise, isso já é uma maneira do relator nos dizer que essa crise no Afeganistão já começou há muito tempo, há mais ou menos um ano. É agora, talvez seja por causa do Covid-19, nós teremos assim um pouquinho desligados. Todos os países estão a tentar salvar-se a si mesmos, ninguém está a olhar um problema do outro. Claro, se via alguma notícia ou outra falando sobre a guerra no Afeganistão, como já era comum. Então, essas notícias do Afeganistão são notícias que já vêm abaixando tempo. Nem tanto, nem tanto. Depois da tomada da cidade pelo Afeganistão, principalmente por causa da vergonha que os Estados Unidos estão passando nesse momento e também os seus aliados. Está a ser notícia em todas as manchetes. E os mais espertos, e esse é o meu ponto de vista, os afegãos mais espertos, já vinham que isso poderia acontecer há um ano atrás. E já estavam a investir em cripto e a procurar sair do país, talvez, há um ano atrás. Então, é essa tendência que nós teremos ou que vai existir sempre em países que tiverem a guerra ou países que tenham muitas repreensões por parte do governo americano. Então, os Estados Unidos, quando cortam o dólar, muitas vezes os países não andam. Angola é um exemplo. Angola é um exemplo. Então, vários países ao redor do mundo tiveram essa economia travada simplesmente porque alguém lá na América do Norte decidiu anular algum contrato ou, por seu belo prazer, decidiu cortar o dólar e os países não conseguem avançar. E, claro, pode-se levantar a questão de que os países devem ser autossuficientes, mas a questão é que vários países dependem do petrodólar para sobreviver e também utilizam o dólar como reserva internacional. Então, não conseguem avançar. Qual é a solução? Criptomoeda. Então, a solução de ter criptomoeda é ter uma moeda que não depende nem dos Estados Unidos, nem do Banco Central Europeu, nem da China, nem de ninguém. Uma moeda que permite que o seu usuário seja o seu próprio soberano. Então, esse é o consensimento no Afeganistão. Tanto as pessoas que querem ficar no país, as pessoas que querem sair do país, as pessoas que querem comprar alguma coisa ou querem preservar o seu poder de compra e também, principalmente, principalmente, aqueles que tomara que consigam, que estão a lutar para sair do país, estão a investir em cripto. Eles não precisam de pedir permissão ao Talibã, claro, o Talibã não daria. Não precisam pedir permissão aos Estados Unidos, que não dá, muito menos a China. Não precisam pedir permissão a ninguém. Então, a lição desse vídeo ou dessa gravação é que, na verdade, cripto é que é liberdade. Então, independentemente da altura, mas principalmente em momentos de guerra. Principalmente em momentos de guerra. Quando as coisas não vão bem, aí sim, criptomoedas vêm e tomam a ação e salvam o dia. Isso acontece no Afeganistão. Eu espero que todos aqueles na Afeganistão que estão a passar por algum problema nesse momento consigam sair e que esse conflito se resolva o mais breve possível porque nenhum país consegue subsair, nenhum país consegue evoluir quando estiver numa crise ou numa guerra. Principalmente numa guerra onde há guerra, não há crescimento em nada. Onde não há paz, não há crescimento. Então, tomara que os afegãos passem por essa situação. A situação é essa que já reina há muito tempo. Há muito tempo. Há mais de 20 anos. Então, tomara que todos esses conflitos se ultrapassem e que eles mesmo internamente se entendam e construam um país melhor para eles. Deixe seu comentário abaixo o que você achou desse vídeo. Se cripto vai dar liberdade ou não. Como é que você vê a situação no Afeganistão e como é que você vê a parte de eles adotarem criptomoedas como reserva de valor e, acima de tudo, utilizarem cripto para conseguirem sair do país que é algo que muitos estão a desejar nesse momento. Ninguém gostaria de ficar num país que está em guerra. Então, deixe seu comentário aqui embaixo. Dê um like nesse vídeo. Partilha esse vídeo nas redes sociais com seus amigos, seu grupo do WhatsApp, Facebook, seus amigos. Partilha para que todo mundo possa saber que no Afeganistão estão a utilizar Bitcoin, estão a utilizar criptomoedas para salvaguardarem seu poder de compra e conseguirem sair do país. Então, inscreva-nos no canal se você ainda não é inscrito. Nos vemos no próximo vídeo. Tamo juntos e até a próxima.